Obrigado. Básicamente, tem que ver com uma devoção, mais como um agradecimento por favores recebidos, uma creência muito arraigada desde pequenos, desde muito jovens, em uma família muito católica, muito devota à Virgem de Guadalupe. Obrigado. 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 a meu abuelo, nós pegamos essa herência da pica de leña. Se meu abuelo estivesse aqui agora, eu digo meu abuelo, graças, graças porque deixaste teu hacha, deixaste teu coração em cada palo, porque tu buscaste os palos naquele então para que fizéssemos uma pica de leña. Nós, os leales, por representação tua, mas a pica de leña era técnico. E graças a ti, abuelo, temos uma pica de leña. Tchau, tchau. Tchau, tchau.